Para salvar cada gem corrompida da terra Temos que ajudá-la, todas elas Steven e as Crystal Gems vão para a terra natal ver a diamante branco Juntos podemos defender a terra Rosa, deixe de brincadeiras Bem-vinda de volta Steven Universo, Dias de Diamante Novo episódio, segunda, nove da noite, no Cartoon ator Você também pode fazer o download gratuito do nosso aplicativo Cartoon ator que ficou e assistirem antes aos novos episódios Tchau